Eu vou ler aqui os dois superchats que o Cesar mandou, ele falou Pra mim, os youtubers, instagramers, que foram pro Black fazendo x-tudo Passam desinformação da realidade de fazer Black 100% Isso inflama a categoria E depois ele colocou Colocando motorista de short, boné, chinelo, fazendo Black Onde não mudam nem a postura e o jeito de falar Vão para o Black só por ter carrão Cara, então, tem vários perfis assim que vão pro Black Mas eu vejo o seguinte, o cara que é x e vai pro Black, ele faz muita merda Primeiro que não tem uma vestimenta adequada, não tem um comportamento adequado E não tem o principal, a estratégia adequada pra categoria Agora, quando o cara do Black vai pro x, ele brinca Quando o cara do x vai pro Black, ele, uma grande parte, pode acabar se ferrando e muito Na minha primeira semana de Black pós x, quando eu saí do x, que era uma Zafira, um Honda Civic alugado, eu pagava 500 reais a semana Fui pra um Peugeot 408 pagando 650 a semana Eu fiz 2.800, bruto, obviamente Uma média ali, ganhei, sei lá, acho que 2.800 reais Na primeira semana de Black Então, quando você... isso não é comum Não é que eu seja o foda Mas, quando o cara do x vai pro Black, realmente Ele acaba fazendo muita merda E fazendo muito foda-se, carro sujo, manutenção, porra, carro batendo Fazendo... aí o Black não toca, na mesma proporção que o x Nem fudendo em qualquer lugar do mundo Não toca, não adianta Ele acaba fazendo o x, o conflito, caralho, eu tô uma hora Cara, eu já fiquei 3 horas sem tocar uma viagem Já peguei fila do aeroporto, que eu fiquei 7 horas na fila do aeroporto Óbvio que eu não cometo mais esse erro hoje em dia Mas eu me fudi muito no passado pra poder hoje não me fuder tanto, né? Temático falou O problema das pessoas é fazer e querer se mostrar Temos que ser único Infelizmente, a internet é isso Podcast show, parabéns a vocês Aqui é 100% Black Boa, garoto Continue assim, 100% Black Sem prostituir a categoria Sem acostumar a amar o passageiro 15 km de lata pra começar a trabalhar Teve uma vez só Que mudou muito a minha visão dessa questão do Black Raiz Que a gente brinca muito É uma forma de você zoar a brincar Tem um passageiro que ele só pega Black Zona Sul Barra Ele só pede Black Porque toda vez que ele pede o Comfort Vai vir um Comfort Então ele pede Black porque ele sabe que vai vir um Black Então ele pede Zona Sul Barra Mas na Barra ele só pede Comfort Porque todas as vezes que ele pediu Comfort Veio um Black E aí quando cai num carro Comfort Ele cancela Espera dois minutos Pede de novo O que que vem? Black Então o cara me falou isso Do tipo assim O motorista Black é trouxa Ele se sujeita a receber menos Quer ver só um exemplo? O dinâmico antigamente Ele era Você ligava o flash E pegava o dinâmico do X do Comfort Ficou um tempão assim Por que a Uber mudou pro Comfort? Cara, é simples Porque ela tá justamente Obrigando Ou seduzindo o motorista A trabalhar com Comfort ligado E bater uma viagem boa Ah, mas é Comfort Eu vou fazer Tá pagando bem? Bem A gente já tinha citado isso aqui Outros com outros E assim Tem corridas muito boas No Comfort Que pagam até melhor Do que o Black Mas é uma ou outra Não são todas São pouquíssimas Se o cara conseguir escolher Aquela realmente vantajosa Ok Só que eu penso o seguinte Quando eu e o Yuri Que sou Black Gosto do perfil Black É o meu perfil só Black Quando eu estou fazendo um Comfort Eu estou deixando de fazer um Black É assim que eu penso Então às vezes eu volto 15km vazio Mas pode ser que desses 15 Faltando 3 pra poder chegar Toque um Black Que pai aquela diferença Então várias vezes Eu já peguei um dinâmico De mais 15 Ali no início da ponte Rio Niterói Eu indo pra Niterói vazio Que eu costumo E vazio realmente Aí quando chega em Niterói Eu toco uma caracuda De sei lá 8.67 Com mais 15 Porra Já pagou o pedágio Já pagou o percurso Que eu fui vazio É saber trabalhar É a escolha da corrida É aquela Que você sabe Que vai te levar Exatamente